Morar no Colégio Adventista de Rondônia é viver novas experiências. Aqui, desde o despertar, o seu filho vai estar a um minuto da sala de aula, das atividades esportivas, da biblioteca, do laboratório, das aulas de natação e de refeições balanceadas. Enquanto você trabalha, nós cuidamos, ensinamos e preparamos o seu filho para se tornar um grande profissional. Educação que vai além do ensino, proporciona novas amizades e aproxima de Deus. As matrículas estão abertas. Em um minuto, você pode transformar a educação de quem você mais ama. Estamos de volta, agora 9 horas 38 minutos, manhã de terça-feira, segundo dia da 10ª Rural Show Internacional. E a gente vai conversando, né? Nós estamos conversando com as pessoas, com os atores dessa 10ª Rural Show. E nós já conversamos hoje cedo com um dos técnicos da Embrapa, o doutor Pedro Gomes. E agora vamos conversar com a doutora Lúcia Watt. Ela é gerente geral da Embrapa Rondônia, engenheira florestal. Está aqui conosco para conversar sobre o dia. Eu ia falar sobre o dia, né? Mas podemos falar sobre a semana da Embrapa na 10ª Rural Show. Bom dia. Bom dia. Estamos participando com muita alegria dessa 10ª edição da Rondônia Rural Show. E hoje é um dia muito especial para a Embrapa, porque nós estamos fazendo um workshop, Tecnologias Sustentáveis da Embrapa, em comemoração aos 50 anos da empresa. Nós estamos completando 2023 50 anos de existência. E estamos ali falando das tecnologias que a Embrapa tem, apresentando a nossa empresa. E também temos parcerias de outras unidades. Estamos com a participação, além da Embrapa Rondônia, de outras 5 unidades. O sistema Embrapa são 43 unidades, né? Gostaríamos muito que pudessem todos participarem. Mas nós estamos com colegas dessas outras unidades aqui participando, de outros estados, falando das tecnologias de suas unidades. Você falava em off aqui sobre a Embrapa Soja, que é lá de Vilhena, Embrapa Pesca e Aquicultura. Então, a Embrapa Rondônia tem três campos experimentais aqui no estado. A sede e um campo fica em Porto Velho, outro em Ouro Preto e outro em Vilhena. E a Embrapa Soja tem um pesquisador e um técnico lá em Vilhena. Então, é o Rodrigo que está aqui conosco falando da Embrapa Soja. Mas nós convidamos também, junto com a SEAGRE, que também fez esse convite para pesca e aquicultura, vir falar dos trabalhos com peixe, com tambaqui principalmente. Temos também a Embrapa Acre participando aqui. A Embrapa Amazônia Oriental, que fica lá em Belém. Também vamos ter uma palestra do colega Adriano Venturieri. Temos a Embrapa Gado de Leite, que é uma Embrapa que fica em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mas tem um pesquisador que atua na região norte e ele fica lá com a gente em Porto Velho. Temos a Embrapa Soja, como já foi falado. E assim nós estamos trazendo essas tecnologias, embora tenha muito, muito mais coisa. Você falava dos 50 anos, 50 anos da Embrapa. Falava com o Dr. Pedro mais cedo. 50 anos da Embrapa no Brasil e 48 ou 49 anos da Embrapa em Rondônia. 48 anos. 48 anos da Embrapa em Rondônia. É uma história quase que junto com o Estado ali, né? Exatamente. Nem era Estado, né? Isso, território. Era território ainda. E já a Embrapa, já desde a sua concepção, ela já trabalhou essa questão de rede. Que na época era uma inovação muito... A gente vê que não existe em outro país um sistema de pesquisa e inovação como a Embrapa. Nós temos aqui no Brasil, né? Eu falei mais cedo com o Dr. Pedro e ele falou da vitrine viva, que são os experimentos que são feitos aqui na Rural Show. E você falava do... vai ter uma palestra sobre pesca, né? Sim. Sobre pesca e... Ao vivo, mas tudo bem. Esses dias atrás, acho que agora é esse ano já, o governador esteve lá em... Nos Estados Unidos, em Boston, né? Em Boston, né? Em Boston, né? E pra falar e divulgar o peixe, o tabaqui, o peixe de Rondônia lá. E aí, a Embrapa tem um... né? Trabalha com isso aqui em Rondônia. Onde entra aí esse trabalho da tecnologia no pescado aqui em Rondônia? Nós vamos ter essa palestra da Marcela, que é uma analista que fica lá em Tocantins, na Embrapa Pesca e Aquicultura. E ela vai trazer várias pesquisas, principalmente de melhoramento genético com tilápia, coisa mais principalmente com o tabaqui, porque eles estão trabalhando a edição genômica. Então, o que que é isso? É trabalhar nos genes do peixe pra que ele... pra que tire aquela espinha em Y, sabe? Que tem um problema muito de engasgar, e aí você pode usar, né? Esse peixe com mais liberdade, principalmente pra crianças. A palestra dela vai ser bem interessante. Eu convido o pessoal a participar. E esse workshop tá sendo gravado, né? Pelo YouTube, tá passando online. Mas entrem no canal do YouTube da Embrapa e assistam as palestras que estão sendo realizadas agora. E essa do peixe, especialmente, eu acho que vai ser... Essa vai ser agora de manhã. Vai ser agora de manhã. É a doutora... Marcela Matavelli. Certo. E ela vai trazer essas tecnologias de edição gênica, de melhoramento... É melhoramento animal, né? Às vezes a gente vê, né, do boi pra produzir mais, mais rápido. Mas o peixe também tem isso. E a Embrapa lá tem trabalhado com isso. E como nós somos o maior produtor de tambaqui, a Embrapa Pesca e Aquicultura tem estado aqui, tem ações aqui no estado. Estamos em discussão, um projeto junto à SEDEC, pra exatamente trabalhar essa questão do melhoramento genético do tambaqui. Como que seria essa parceria? Tecnicamente falando, em termos de futuro, pro pescado? Olha, nós temos... A Embrapa tem as unidades, como eu disse. Mas nós não temos condições de, aqui em Rondônia, contratar uma equipe, montar laboratório pra trabalhar com pesca. Porque nós não temos nenhuma equipe, ninguém, assim, nenhum pesquisador com isso. A Embrapa Pesca e Aquicultura, ela tem esse mandato. Então, ela tem toda a sua estrutura ali de pessoal focado pra isso, né? Tem outras coisas, mas tem o foco no peixe. E a ideia é que eles venham pra cá como pesquisador. Pode vir um analista, ficar aqui. A gente trabalha com bolsistas também, na pós-graduação. E aí, a gente traz essa expertise, né? Esses pesquisadores, eles vêm pra cá e atuam. Então, esse projeto com a SEDEC é pra gente estruturar tanques aqui, estruturar até laboratórios, provavelmente. Tem a unir, né? Com o curso de pesca. Então, a ideia é a gente, em parceria, fazer a coisa acontecer sem começar de novo, né? Não faz sentido nós contratarmos pessoal, montar laboratório. Porque isso já existe. A Embrapa Pesca e Aquicultura, ela foi toda criada. É a Embrapa mais nova nossa. Então, tem uma estrutura de laboratórios. Precisa melhorar, mas tem uma estrutura brilhante lá. Já com tanques, com material genético de peixes. Que aqui talvez não tenha. Então, a gente pode trazer isso. Então, é feito em parceria. Aproveitando tudo que a gente tem de bom, né? Tá certo. 50 anos de Rondônia, doutora Lúcia. 50 anos de Rondônia, e eu tava vendo ali o trabalho que é feito. Eu até falava isso com ele, né? Com o doutor Pedro, mais cedo. Acaba a Rural Show, mas os experimentos continuam, né? Continuam. E isso é bacana, né? Nós temos uma vitrine viva aqui, né? Convido a todos os participantes irem lá conhecer. Onde nós trazemos tecnologias, principalmente das culturas, né? Da questão, tem o arroz, tem capim forrageiras, tem o café, tem a mandioca. E aí, temos também lá um banner com um demonstrativo de produção de mudas de castanha da Amazônia em baldes fechados para pequenos produtores, para extrativistas. Então, eles podem ir lá conhecer, ver, né? Ver ali, ao vivo, como é que é o pé de café, as variedades, quais as diferenças. E temos os nossos técnicos lá também, os pesquisadores, técnicos, analistas, para estar explicando, tirando dúvidas, né? Explicando como que a gente vem fazendo, qual a diferença, por exemplo, de uma variedade de mandioca para outra. As diferenças e as vantagens das forrageiras, por exemplo. Tá certo. A senhora me falava que é de São Paulo, mas já esteve antes no Acre por um longo período. Está em Rondônia há 7, 8 anos. Vou completar 8. Como é que é essa parceria da Embrapa com a Embrapa Amazônia, o Acre, a região norte aqui? Como que é esse trabalho, essa parceria técnica? Nós trabalhamos muito em rede, né? A Embrapa, ela valoriza isso. Então, os projetos, temos projetos internos e projetos externos com captação de recursos. Mas mesmo os internos, a Embrapa, ela estimula, né? Que a gente trabalhe em parceria. Então, quando a gente fala que nós somos uma rede, por exemplo, eu trabalho muito com a castanha, né? Castanha da Amazônia. Nós temos uma rede chamada Rede Camucaia, onde tem pesquisadores, experimentos em toda a Amazônia. Então, o que a gente pesquisa no Acre, a gente pesquisa também em Rondônia, no Amazonas, no Amapá, no Pará. E aí a gente pode comparar, né? Coisas, a gente pode falar de vantagens de algum produto de determinada região e outra. A gente também melhora a nossa equipe, né? Então, ao invés de eu estar trabalhando com um engenheiro florestal, por exemplo, uma pessoa de tecnologia de alimentos, uma de pós-colheita, um fitopatologista, eu consigo agregar uma equipe, às vezes com 20, 30 pessoas. Então, com várias, é multidisciplinar, entendeu? Trabalhamos até na parte social, né? Com antropólogos. Então, Rondônia, vou falar aqui da Embrapa Rondônia, se a gente for trabalhar só com a nossa equipe, hoje nós estamos com 20 pesquisadores, alguns fora, para pós-graduação, outros em cargo de gestão, nós temos cerca de 16 ativos. Aí são florestais, são agrônomos? Agrônomos, zootecnistas, veterinários. E, às vezes, é menos de um para cada tema que a gente precisa trabalhar. Mas, com a rede, isso a gente expande, né? Então, essa parceria que a gente fala é isso. A gente trabalha em função de alguns objetivos, algumas demandas de solução de problemas, mas, por exemplo, o Gado de Leite trabalha aqui, Embrapa Solos trabalha aqui. Nós temos esses outros profissionais, Embrapa Territorial, com toda a tecnologia de mapeamentos. A gente está com um projeto novo com o café, para fazer o mapeamento do café e ver a questão de carbono no café com a Embrapa Territorial. Nós não temos essa competência aqui, mas, em conjunto, a gente consegue fazer muito mais. Doutora, a senhora falou sobre castanha, né? O trabalho que você desenvolve. Já é possível, já é possível saber qual é a melhor castanha da Amazônia, não? Onde está a melhor castanha da Amazônia? Se é em Rondônia, se é no Pará? Vai depender do que é o melhor. Já pensou? Já pensou em colocar essa? Mas, nessa rede, Camucai, a gente tem já até um programa de melhoramento, materiais selecionados, onde a gente monitora a produção, a gente mede o tamanho do oriço, o tamanho da semente, a quantidade de semente por oriço. Fazemos análise de selênio, de proteínas também, essa parte de laboratório, para a gente poder ver se tem coisas diferentes. Em selênio, a gente já viu que temos, por exemplo, a castanha do Acre, de Rondônia, tem menos selênio, bem menos do que a castanha do Amazonas, do Pará, de Roraima, por exemplo. Não significa, porque tem a biodisponibilidade, né? Você comer a castanha, eu fiz uma análise e disse lá, tem 10 ppb de selênio. Não significa se eu comer essa castanha, eu estou ingerindo, eu estou ingerindo, mas eu não estou absorvendo esses 10 ppb. Então, tem também que trabalhar isso, quanto que o nosso corpo absorve. Mas o selênio, ele é bom, ele é muito bom para a saúde, mas em excesso, ele é tóxico. Então, a gente, você já deve ter ouvido, né? Come uma ou duas castanhas por dia, não comer mais do que isso, né? Eu falo, se for do Acre de Rondônia, pode comer mais. Agora, se for uma castanha colhida no Amazonas, no Pará, a probabilidade, né? Como só duas mesmo. É, como só duas, é melhor. É certo. Doutora Lúcia, um prazer ter conversado com a senhora aqui no nosso Rural Cat Show. Qual que é a programação do restante da semana? É possível falar alguma coisa já? Amanhã, até sábado? Olha, tem muita coisa acontecendo, né? Mas hoje à tarde, nós vamos estar no estande do Sebrae, numa roda de conversa sobre a castanha. Amanhã, provavelmente de manhã, no Sim de Leite, nós vamos ter uma programação do lançamento de um vídeo de qualidade do leite. Temos a Marcela participando no Caminhos da Psicultura, lá na SEAGRE, com a realidade virtual da psicultura, dos trabalhos de pesquisa com a psicultura. vai ter também uma palestra na APRO SOJA, no Caminhos da SOJA, também tem a participação do Bruno, do nosso, Bruno, o nosso analista que fica lá em Vilena, também ele vai dar uma palestra, ele vai estar lá contribuindo no Caminhos da SOJA. E tem outras coisas aparecendo por aí, não vou saber tudo de cabeça, mas tem uma programação intensa. Tá certo. E visite o nosso estande lá. Com certeza, com certeza. Até que tem que procurar saber a hora da degustação para eu me passar lá também. 10h30 aqui vai ter a degustação. 10h30. É um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado, sucesso. Obrigada. Nessa décima Rural Show, nós nem chegamos a falar da programação dos 50 anos, como é que vai ter, mas dá para falar rapidinho, o que nós teremos aí, assim, de forma geral, o que a Embrapa está programando para os 50 anos em Rondônia? Nós já fizemos três sessões solenes, a Assembleia Legislativa fez uma sessão solene para a Embrapa, lá em Porto Velho, e tivemos também na Câmara Municipal de Ouro Preto e de Vilena. Já tivemos essas três comemorações, tivemos o dia interno nosso, mas nós vamos ter, no nosso aniversário da Embrapa Rondônia, que é 10 de julho, vamos ter uma programação na Embrapa, já em alusão aos 50 anos da Embrapa Geral e 48 da Embrapa Rondônia. E vários eventos, cursos, entrem no nosso site, na www.embrapa, coloca no Google, Embrapa Rondônia, que é mais fácil, mas no nosso site, lá tem os nossos cursos, dias de campo, já fizemos dia de campo de café, vamos fazer esse ano o lançamento da mandioca, dessa cultivada mandioca, a BRS 1668, vamos ter agora, mês que vem, um dia de campo de soja, em Vilena, então temos uma programação extensa. Sucesso, então, nessa programação aí dos 50 anos da Embrapa, doutora, obrigado por ter vindo aqui. Temos o lançamento do livro, também do Robustas Amazônicas, a gente está com dois livros aqui no stand, quem quiser passar lá, conhecer, pode receber, é um da Pecuária Leiteira, e o livro que conta a história dos robustas amazônicos, no estado de Rondônia. Legal, obrigado por ter vindo aqui, e boa sorte na programação da semana e nos 50 anos aí da Embrapa Rondônia. Muito obrigada, um abraço a todos. Nós conversamos com a doutora Lúcia, Lúcia? Watt. Watt, ela é, como eu falei, ela é chefe-geral da Embrapa Rondônia, esteve aqui conversando conosco, nosso muito obrigado, a gente segue na programação do segundo dia da Rural Show Internacional. Lúcia Internacional.